Atenção Andrezinho, atenção, acabou, acabou Andrezinho, é agora, ó Acabou a quarentena, tá tudo normal, acabou a quarentena, tá tudo normal Ô, saudade de dançar igual marginal, ô, saudade de dançar igual marginal Ô, saudade de dançar igual marginal, ô, saudade, presta atenção Eu tava na quarentena, sem nada pra fazer, era só quarto, sala, cozinha e TV Eu tava na quarentena, sem nada pra fazer, era só quarto, sala, cozinha e TV E os amigos na festinha, eu confesso, fico louco, ô, ai que saudade de dançar pulado em outro E os amigos na festinha, eu confesso, fico louco, ai que saudade de dançar pulado em outro Ai que saudade de dançar, ó, acabou a quarentena, tá tudo normal Acabou a quarentena, tá tudo normal Ô, saudade de dançar igual marginal Ô, saudade de dançar igual marginal Acabou a quarentena, tá tudo normal Acabou a quarentena, tá tudo normal Ô, saudade de dançar igual marginal Ô, saudade de dançar igual marginal Andrezinho, porró festança, tamo junto meu parceiro É mais uma lança, eita Chora pra vender fiado pra Moisés No crescimento favela chique, mano jefinho Eu tava na quarentena, sem nada pra fazer Era só quarto, sala, cozinha e TV Eu tava na quarentena, sem nada pra fazer Era só quarto, sala, cozinha e TV E os amigos da festinha, eu confesso, eu fico louco Que saudade de dançar pro lado e outro E os amigos da festinha, confesso, eu fico louco É que saudade de dançar pro lado e outro E que saudade de dançar Acabou a quarentena, tá tudo normal Acabou a quarentena, tá tudo normal Oh, saudade de dançar igual marginal Oh, saudade de dançar igual marginal Acabou a quarentena, tá tudo normal Acabou a quarentena, tá tudo normal Oh, saudade de dançar igual marginal Oh, saudade de dançar igual marginal É o Andrézinha, tá ligado Forró festas e de respeito Bora, bruxão Tamo junto, meu parceiro Esse daqui vai pibocar em todos os paredões de Manaus Aí, o bruxo chegou Andrézinha, forró festas Chegou o crescimento dos paredão, filha Acordei com a mente de um vilão Pra partir com uma pinta com os irmãos Uma pinta pra mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Toca ninja, colete, munição Cada um com uma peça na mão Cada um já fez suas orações Até um bateu os joelhos no chão Se der certo, nós fica de patrão Se der ruim, nós vai parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta, irmão Abra a mente, esquece o coração A firmeza, toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar A tensão é dobrada no lugar Se alguém reage, tem que atirar Vem de mente, não queremos ninguém Invadimos a mente do refém E não apurra o piloto, diz alguém Dessa vez nosso bonde se deu bem Porque nosso bonde é foda Porque nosso bonde é foda Porque nosso bonde não manda salto na pista Porque nosso bonde é foda Porque nosso tropa é foda Porque nosso bonde não manda salto na pista É a tropa, chegou A tropa do bruxo E a tropa do pai Acordei com a mente de um vilão A parte com a pita, com os irmãos Uma vida pra mais de um milhão Pra pegar e fazer os tentação Toca ninja, colete, punição Cada um com a sua peça na mão Cada um já fez suas orações Cada um bateu o joelho no chão Se der certo, nós fica de patrão Se der ruim, nós vai parar na prisão Deu hora, não tem mais volta em mão Abra a mente, esquece o coração A firmeza, toma conta tua Porque chegou a hora de enquadrar A tensão é dobrada no lugar Se alguém reage, tem que atirar Eles vêm que não veremos ninguém Invadimos a mente do rap, hein? E não apurra o piloto, diz amém Dessa vez nosso bonde se deu bem Porque nosso bonde é foda Porque nosso tropa é foda Porque nosso bonde não manda salto na pista Porque nosso bonde é foda Porque nossa tropa é foda Bora acendir o tatu Tamo junto No chão, né? Pizzaria do Pantinha JP Joias Casa da Carne, Otávio É o Rei do Queijo Bora, José Tamo junto Aretão do Surami Caio Cedês Chora pra vender fiado Moisés Oliveira Conexão Manaus Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se bater em balão Se bater em balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Ela viaja Ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela Pega, pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte E vai rolar festinha Brota aqui o bonita forte E vai rolar festinha Brota aqui o bonita forte Atenção Ela gosta aqui Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se bater em balão Se bater em balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda do lance O boto não cansa Na onda da bala Eu cedo na vara Na onda do bordo Na onda do bordo Pode, pode gostoso Pode, pode Pode gostoso Eu respeito no seu paredão Chegou Bora letra O bimbe e o jucar Toda sexta-feira Tem a conveniência legal, hein Atenção caroari Tô chegando Sushi legal Ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela Pega, pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte E vai rolar festinha Brota aqui o Bonita Forte E vai rolar festinha Brota aqui o Bonita Forte Atenção, Atenção Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Simpa tem palão Simpa tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Vou na onda do lance O bordo não cansa Na onda da barra Eu sinto na vara Na onda do bordo Na onda do bordo Pode, pode, gostoso Pode, pode, gostoso Ei, Moisés Oliveira Esse sim, hein Chora, chora pra vender fiado A Itawana e Silva Minha make maravilhosa de Boa Vista Roraima Ela arrasa Ela arrasa Sucesso! Mais uma duplensão minha Vai estourar em todos os paredões Partiu rolê Eu tô boladão Briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão E partiu rolê Eu tô boladão Briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão Fui varando lá em casa Às cinco da manhã Vi a fiel acordada Sentada me esperando Começou interrogatório Vários brindes já rolando Os amigos talarico Todos estavam me filmando E a casa caiu E tudo desandou Foi aí que dei a fuga Pra cachorrada eu vou Ei, partiu rolê Eu tô boladão Briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão Vai, partiu rolê Eu tô boladão Briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão Ei, não Forró de respeito ao vivo Tropa do Buxa Não é guapa da redução Caetinha no bate Gol do sumame Caetinha, pimentinha S10 das primas Alô, bibel Alô, parazinho Tamo junto Eu fui varando Lá em casa Às cinco da manhã Vi a fiel acordada Sentada me esperando Começou interrogatório Vários brindes já rolando Os amigos talarico Todos estavam me filmando E a casa caiu E tudo desandou Foi aí que dei a fuga Pra cachorrada eu vou Ei, partiu rolê Eu tô boladão Briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão Ei, partiu rolê Eu tô boladão Briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão Ei, partiu rolê Eu tô boladão Eu briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão Oh, partiu rolê Eu tô boladão Briguei com a fiel Hoje vou dar é perdidão Sucesso Alô, aposta na botica Alô, Tiago Lava jato do Parazinho Tamo junto Malandramente, eu não rezo Segue o Barry Hickson Chá de cílio Churra da galera Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Se você quer derrubar Fazer erro pra queijar O meu escudo é valioso O nome dele é Jesus Cristo Contra todo olho gul Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Eu tentei ser seu amigo Tentei sim te ajudar Você querendo que é meu torcendo pra tudo acabar Eu tenho a fé no pai Que nada acontecerá Quem entendeu no coração Nada mais me faltará Não venha não, irmão E eu tenho a fé no pai Que nada acontecerá Quem entendeu no coração Nada mais me faltará Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Eu tentei ser seu amigo Eu tentei ser seu amigo Tentei sim te ajudar Você querendo que é meu torcendo pra tudo acabar Mas tenho a fé no pai Que nada acontecerá Quem entendeu no coração Nada mais me faltará Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Não venha não, irmão Não venha não, irmão Eu mandando aqui na voz A mãe manda na oração Não venha não, irmão Não venha não, irmão A mãe manda na oração, tá ligado? Forró de respeito ao vivo Vai, 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 vai Tranquilo C10, tamo junto meu parceiro Eu avisei, o bruxo chegou É o pai, é o bruxo, é o forró de respeito De respeito Deixa eu te falar E não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a menina faz gosto assim E dando sem olhar Não dá pra distanciar Se eu convenci vou terminar Não é se esrego na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, esrego na tua cara Que a baixinha é brava e você vai Ei, sem forma de respeito de olhos e senhores Pra cima, chora Ei, vem, gostosinho Chora, chora pra vender fiado Vai, Moisés Oliveira Aí sim, aí tem moral Deixa eu te falar É o som do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a baixinha faz gostoso assim E dando sem olhar Não dá pra distanciar Se eu comecei vou terminar Então desce, esrego na tua cara Que a baixinha é brava e você vai Desce, esrego na tua cara Que a menina é brava e você vai Eu disse, desce, desce, esrego na tua cara Que a baixinha é brava e você vai Desce, esrego na tua cara Que a baixinha é brava e você vai Florença Moda Essa loja que me veste Bora, Carol Tamo junto Vem, vem Doutora Flávia Cavalcante Salão da Tina Ela arrebenta Menina Lee Story Nome dela é Jéssica Glória Star Bronze Para Natália Chora pra vender a fiera e coari Alô, mais ex Tamo junto Ei Tá ligado que a minha vida é assim Várias piranha correndo atrás de mim Tudo querendo sufrir do meu gê Assim, tadinho do meu gê Mas tem O mar que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Chegou de respeito É agora Vambora Que menina Oh, perigosa Quero refei daquela noite Ela sentando Ei E atrevida Oh, venemosa Eu descei na sentada da loira Da xereca rosa Que menina Oh, perigosa Quero refei daquela noite Ela sentando na piranha E atrevida Oh, venemosa Eu descei na sentada da loira Da xereca rosa Valeria Compatida com nós Favela Chica Mojefio Calçado Dourado Aí do Garril Delchote Barra E o quebra-se forte Do Rio Do Rio Veículos Tamo em jogo Mojefio Tá ligado que a minha vida é assim Várias piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin assim Tadinho do meu din-din Mas tem O mar que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar E que menina Oh, perigosa Quero refei daquela noite Ela sentando E atrevida Eu vinciei na sentada da loira Da xereca rosa E menina Oh, perigosa Quero refei daquela noite Ela sentando E atrevida Oh, venenosa Eu vinciei na sentada da loira Da xereca rosa Alô, capataz Alô, Lourinho Alô, Tchelão Tamo em jogo Trans, RB Alô, saudade Alô, x-salada O parceiro do e o gringo jogador Trava com o TH O pego do bigardinho Oh Hey Oh É o bruxo Chegou Chegou o respeito do seu paredão É isso que tu quer, né, filha Chora pra vender fiado Moisés Oliveira Conexão Manaus 40 Ela falou que quer namorar Não dá Esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser pica por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Vamos fazer assim É só ligar pra mim Fala quem me quer que eu diga Que eu também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Vamos fazer assim É só ligar pra mim Fala quem me quer que eu diga Que eu também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Sucesso! Oferecimento Tio Júlio O melhor churrasco de Manaus Oferecimento Doutora Flávia Cavalcante Ela falou que quer namorar Não dá Esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser pica por ficar Eu te prometo Que meu corpo te empresta Eu te prometo Que meu corpo Eu te empresto Vamos fazer assim É só ligar pra mim Fala quem me quer Que eu diga Que eu também te quero E se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Vamos fazer assim É só ligar pra mim Fala quem me pega Eu digo que eu também te quero E se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalha! Chacoalha! Oferecimento JV Joias Faredão de Tsunami F Bagalhães Produções Aê Lucides Olha a minha! Saudade! É o bonde do Jaca! Forró de respeito! É até a C15 e o bruxo! Alô, saudade! Alô, mentira, parceiro! É que menina louca Safadinha me olhando Ela tá mostrando essa maquinha Eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito Eu fico louco de tensão Ela citando pro pai Na frente do paridão Ela citando pro pai Na frente do paridão Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar O meu rebolar Vou te deixar louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar Na onda do mal do Sinto rebolando Te olhando Te esticando Tu vai me batando Sacando E eu gostando Sinto rebolando Te olhando Te esticando Tu vai me batando Sacando E eu gostando É que menina louca Safadinha me olhando Ela tá mostrando essa maquinha Eu tô gostando Quando ela me olha Desse jeito Eu fico louco de tensão Ela citando pro pai Na frente do paridão Ela citando pro pai Na frente do paridão E aí, quer ser? Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar O meu rebolar Vou te deixar louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar Na onda do mal do Sinto rebolando Te olhando Te esticando Tu vai me batando Sacando E eu gostando Sinto rebolando Te olhando Te esticando Tu vai me batando Sacando E eu gostando Sinto rebolando Te olhando Te esticando Tu vai me batando Sacando E eu gostando Sinto rebolando Te olhando Te esticando Tu vai me batando Sacando E eu gostando E eu gostando Essa menina Com a mão na parede Com a mão na parede Ela começa a dançar Quando chega no baile Todos param pra olhar Com a mão no paredão Ela começa a dançar Essa menina é demais Seu corpo me incita E se ela me olhar Eu chamo logo Ela adivina Essa menina é demais Seu corpo me incita E se ela me olhar Eu chamo logo Essa novinha é uma diabo Com a mão na parede Vai jogando a joga A mão na parede E vai jogando a raba Atenção meninas Vai jogando Era isso que tu queria né filha Quando chegar no baile Todos param pra olhar Com a mão na parede Ela começa a dançar Se ela chegar no baile Todos param pra olhar Com a mão na parede Ela começa a dançar Essa menina é demais Seu corpo me incita Se ela me olhar Eu chamo logo Ela adivina Essa menina é demais Seu corpo me incita E se ela me olhar Eu chamo logo Ela Essa novinha é uma diabo Com a mão na parede Vai tacando a raba Vai tacando Vai tacando Vai tacando Vai tacando Vai tacando Vai tacando Essa novinha é uma diabo Com a mão na parede Vai tacando a raba Com a mão na parede Vai tacando Vai tacando Vai tacando Oferecimento Eu passei o sofrimento Com essa menina Acreditava no papinho Das amiga Fui conhecendo Toda e só na broderagem Ela terminou comigo Eu sabia que eu ia chorar Chorei Que eu ia sofrer E me acabar Vai tacando Mais uma orelha Melhorar 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 E aí É macha no mundo Eu tô rindo à toa Sabe a tua amiga Eu tô pegando todas É macha no mundo Eu tô rindo à toa Sabe a tua ex amiga Eu tô pegando todas Eu passei o sofrimento Com essa menina Acreditava no papinho Das amigas Fui conhecendo Toda e só na broderagem Ela terminou comigo Eu sabia que eu ia chorar Chorei Que eu ia sofrer E me acabar Não acabei Mais uma hora Eu ia melhorar 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 É macha no mundo Eu tô rindo à toa Sabe a tua ex amiga Eu tô pegando todas É macha no mundo Eu tô rindo à toa Sabe a tua ex amiga Eu tô pegando todas É macha no mundo Eu tô rindo à toa Sabe a tua ex amiga Eu tô pegando todas É macha no mundo Eu tô rindo à toa Sabe a tua ex amiga Eu tô pegando todas Alô Tapa Alô Lourinho Alô Tielão Trans RD Alô Soldado X Salada Parceiro Dunho Rico Jogador Troca do TH Boteco do Bigodinho Alô Tia Pimentinha Alô BBS Redas Prima Sucesso Forró de Respeitão Vivo Chora pra vender Fiori e Clarela Mas é Estamos já Ei O marinho dessa levada É coisa rara Cacau Pirira É minha comunidade Pensei pra levar as parada Mas só vou citar Nas porras da verdade Quando você cai Você vê quem é quem Ou dá pra analisar Quem que é seu bem É hoje meu sorriso São poucos que tem Eu sei que vários Era uma nota de ser E aí Eu sei Quem tava comigo E quem tá comigo Por quem eu sou Eu também sei Quem gosta do Tominhas E quem fechou comigo Vai ter um novo valor Ei Sou mais um louco Longe da perfeição Que acreditou Nas canção do Micilão E na quebrada Nós virou inspiração Gostando não Gostando nós Faz parte dos monstrão E aí Essa é a vida Essa é a paz Você vale o que tem Né Essa é a vida Essa é a vida Os que pagavam de verdade Eu vi que tudo era mentira Essa é a vida Essa é a vida Você vale o que tem Nessa estrada fria Essa é a vida Essa é a vida Dos que pagavam de verdade Eu vi que tudo era mentira Ei Bahia e a turma de favela chique Calçado adorado E o quebram esse porte Alô Gabriel Guedes Bruninho Veículos Alô Dentinho Meu parceiro Tamo em show Ei E Romário E Romário Nessa levada É coisa rara Ó Da calpireira Minha comunidade Eu pensei em falar Várias paradas Mas só vou citar Nessas porra Verdade E quando você cai Você vê quem é quem Ou dá pra analisar Quem cresce o bem É longe meu sorriso Só poucos que tem Eu sei que vários Era uma nota de cem Eu sei Quem tava comigo E quem tá comigo Porque eu sou Eu também sei Quem gosta do meu filho E quem fechou comigo Vai ter um novo valor Ó Sou mais um louco Longe da perfeição Que acredito Mas cansando Me se logo E na quebrada Nós viramos inspiração Gostando ou não Gostando Nós faz parte Dos mostrão E aí Essa é a vida Essa é a vida Você faria o que tem Nessa estrada Pra cima Essa é a vida Essa é a vida Do que pagavam de verdade Eu vi que tudo era mordia Essa é a vida Essa é a vida Você faria o que tem Nessa estrada fria Essa é a vida Essa é a vida Dos que pagavam de verdade Eu vi que tudo era mordia Chegou, seu forró de respeito ao vivo Rapaziada da tropa do bruxo Alô, na capa da redenção Tamo aí, já Tamo junto, Adriano O bruxo chegou Diretamente Seu forró de respeito Tem que respeitar Ainda sou virgem, amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, tira, empurra e caixa Mas eu sei machucar Bota, tira, empurra e caixa Mas eu sei machucar Bota, tira, empurra e caixa Mas eu sei machucar Compretei os meus 18 Que eu nunca dei Sempre quis sentar Desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai Não deixa ver eu sair Quando for botar Bota devagarinho em mim Bota, tira, empurra e caixa Mas é sem machucar Bota, tira, empurra e caixa Mas é sem machucar Bota, tira, empurra e caixa Mas é sem machucar Hoje eu só quero sentar Bota, tira, empurra e caixa Mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bem gostosinha Senhoras e senhores Se é porra de respeito Tem que respeitar Oferecimento de flores a modas Bora Carol Da sua beijinha, amor Dô a certeza que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca acertei Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Aí Natália, aí Natália, aí sim filhinha Tamo junto mulher Tira de respeito Oferecimento mais que especial GG Guys Melhor lugar de boa vista, Roraima Aí sim Aí eu aprovo Estética, fisiolimpo Vanessa Costa é o nome da fera Centro de beleza, Manu Baione Bora dar-se, minha melhor Te amo, viu? Se liga aí, menino Pra cima Eita, chama Aí Jéssica Menina Lee Story New Caps Gabriel Guedes É de respeito Ótica Bahia Neto Rodrigues Ô, tu não me queria quando eu tava apaixonada Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Ô, tu não me queria quando eu tava apaixonada Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, ei Essa é a dancia do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Oferecimento Salão da Tina Tio Júlio Tio Júlio Doutora Flávia Cavalcante É o nome da fera Sai com sushi Tá com nóis É de respeito, respeito Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Ô, tu não me queria quando eu tava apaixonada Tudo me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Chupa, neném Chegou, chegou o que tu queria, né filha? Aperta o braço Aperta o braço Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Eu disse bota porro que a galera quer curtir E bota porro que a galera quer curtir Traz a carteira que hoje eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desmantelado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Traz a carteira que hoje eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desmantelado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Eu disse bota porro que a galera quer curtir E bota a respeito que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Hoje Bora desconfiado Bora do garril Tua soldado É o Pinha É a tropa Daquele jeitão Pra cimento do planifacial Acesso celular Lava jato abençoado É bem calmo isso Traz a carteira que hoje eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desmantelado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Traz a carteira que hoje eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desmantelado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Vamos lá O Rose Maqui A galera quer curtir O Rose Maçã 2 O melhor do Brasil Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Eu disse bota porro que a galera quer curtir E bota porro que a galera quer curtir Bora meu parceiro José Bora Zé José é o rico queijo Paredão Tsunami Cairo Ceres Frank Ceres Que isso? Que isso? Tá pousando, tá pousando Olha quem chegou É o pai Chega bruxo Aí ó Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Passarinho pra voar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar meu passarinho pra voar Chega aí, ó Olha aqui, vem pular novinha, vem gatinha, vem mexer Num balanço e povite, eu quero ver te enlouquecer E vem pular novinha, vem gatinha, vem mexer Num balanço e povite, eu quero ver te enlouquecer Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho Olha aqui, atenção novinha, vem gatinha, vem mexer Segunda, segunda-feira eu chote barra pra você Faz atenção na minha, vem radinha, vem mexer No balanço, vem pro pente, vai no garrinho, sai ó Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar É os liso e confiado, desse jeito Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Ai, sucesso! É imperdoável Bora o Mery Moral, abraço pro parceiro Mery Moral Acesso celular, bora Alessandro Abajato abençoado, Murilo Filmes Vista Lose, oferecimento de gelo pescado